O mundo todo está atrás de máscaras de proteção, por isso elas estão muito difíceis de achar, não é mesmo? O Ministério da Saúde está comprando em grandes quantidades, mas essas são apenas para os profissionais de saúde, para quem vai trabalhar na assistência aos pacientes com coronavírus. Por isso, a gente vai passar agora algumas informações para que você possa fazer em casa, de pano, máscaras para proteger você e sua família. Muito bem! Em primeiro lugar, é preciso dizer que a máscara é individual, não pode ser dividida com ninguém. Nem mãe com filho, nem irmão com irmão, nem marido, nem esposa. Então, se a sua família é grande, saiba que cada um tem que ter a sua máscara ou máscaras, porque uma máscara pode ser usada por apenas cerca de duas horas. Depois desse tempo, é preciso trocar, então o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras de pano. Mas atenção! A máscara serve de barreira física ao vírus. Por isso, é preciso que a máscara tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja, dupla face. Também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz. Use a máscara sempre que precisar sair de casa. Saia sempre com pelo menos uma máscara reserva e uma sacola para guardar a máscara suja quando precisar trocar. Chegando em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária. Deixe de molho por 10 minutinhos. Para cumprir essa missão patriótica contra o coronavírus, vale desmanchar aquela calça velha, pedaço de pano, cortina, cueca, o que for. Aproveita e filma a solução que você achou, a técnica que você usou e manda aqui para a gente. Nós vamos compartilhar nas redes sociais do Ministério da Saúde as ideias mais criativas, mais simples, mais baratas para todo mundo poder copiar. Tchau, até o próximo Minuto Saúde!